Obrigado. Muito bem. Bem, chamada para verificação de quórum, deputado Fabiano da Luz, presente, deputado Jair Mioto, presente, deputado Júlio Garcia, presente, deputado Márcio Machado, presente, deputado Macir Sopelsa, deputado Nazareno Martins, presente, deputada Paulinha. Deputado e vice-presidente dessa comissão, deputado Sargento Lima, presente, deputado Valnevere, presente. Temos quórum regimental, então, eu, neste momento, cumprimento a todos os presentes e declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Conforme pedido, neste momento, aliás, primeiramente, antes, coloco em discussão e votação da ata da reunião anterior, que já de forma prévia foi distribuída aos senhores deputados de membros dessa comissão em seus gabinetes, em discussão, a ata, não havendo quem quer discutir em votação, os que concordam nessa comissão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Então, a pedido do deputado Jair Mioto, na concordância dos companheiros, peço a inversão de pauta, aprovado. Então, vamos diretamente ao deputado. Já vou consultar também, já que a aprovação da inversão para... a oportunidade de Jair Mioto, devido a outra comissão, ele tem proposto aqui um extra-pauta. O projeto de lei é o 389.2, a autoria do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a seção parcial de uso de imóvel que especifique a dota as providências. Então, já consulto, dá a possibilidade, como o deputado Jair Mioto vai fazer as explanações já dos seus projetos iniciais, e como ele tem esse também, se há a possibilidade de já colocar esse como extra-pauta. Havendo concordância, então, com a palavra, deputado Jair Mioto. Muito bom dia, deputado. Bom dia. Eu tenho três projetos para relatar. Exatamente. O primeiro tem três projetos para relatar e mais o extra-pauta. O primeiro deles, autoriza a doação de imóveis no município de Irasseminha, é o projeto de lei 441.0, 2021. Enfim, para agilizar até a votação, nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, não havendo que querem discutir em votação, os que concordam, mas como estão, caso contrário, aprovado. Senhor presidente, o segundo projeto é o 447.6, autoriza a doação de imóveis no município de Ouro, também da análise da matéria, já tramitou nas comissões anteriores, nosso voto também é pela aprovação. Também coloco em discussão o projeto 447.6, 2021. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, mas como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Também, senhor presidente, o projeto de lei 0162.7, 2021, que altera a lei 15.734, 2012, que autoriza a abertura dos ginásios de esportes anexos às escolas estaduais para o uso da comunidade fora do horário letivo e adota outras disposições, para o fim de incluir as quadras poliesportivas, campos de futebol e espaços congêneres. O projeto de autoria do deputado Márcio Machado visa, justamente, então, deixar para o uso da comunidade fora do horário letivo, incluindo as quadras poliesportivas, campos de futebol e espaços congêneres de prática esportiva. Segue todo o nosso relatório e tal. e o nosso parecer é pela aprovação. Muito bem, em discussão. Não querendo discutir, em votação. Os que concordam, mas como estão, caso contrário, aprovado. Era isso, Sr. Presidente, eu agradeço. Peço licença, Vossa Excelência, para estar também um pouco na condição de saúde. Deputado, tinha um extra pauta aqui, deputado Germioto. Vamos... Eu aguardo. O 389, a pedido da sua assessoria. Foi conversado. Tem o 389. É de nossa relatoria, Sr. Presidente? Exatamente, exatamente. Ah, deixa eu me procurar aqui, então. Assessor Bruno. Ah, deixa eu ver se está aqui também na relação. Aqui, é o PL 389? Esse mesmo, a Autoria Tribunal de Justiça. Ah, não está, correto. Esse está só no digital, não está impresso. Estou abrindo aqui. Ok. 389.2, 2011. Foi sobre a sessão parcial de uso de imóvel que especifica outras providências. Autor do Tribunal de Justiça do Estado. Proposta legislativa da Autoria do TJ, que objetiva a sessão parcial de uso a título de atuíto de imóvel no município de Canoinhas, para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, com a finalidade de alocação do cartório da oitava zona eleitoral e serviço de apoio ao cartório pelo prazo de 10 anos, podendo ser prorrogado. Tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, respectivamente, pareceres, Milton Obos, Bruno Souza, prosseguimento da matéria. Constato que a proposta da presidência atendeu ao interesse público. Voto pela aprovação, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, mas como estão, casos contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Obrigado, deputado Germiotto. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para comparecer lá na Comissão de Saúde. Muito obrigado. Nós temos aqui também recebido os seguintes ofícios. O ofício de número 0738-2002. O ofício 738-2021. Eu já estou antecipando o Natal, o Ano Novo e tudo, e já estou lá na frente, mas retificando. O ofício número 0738-2021 da Câmara Municipal de Xancherê, datado de 2 de dezembro de 2021, que encaminha a moção de apelo de número 104-2021, de autoria do vereador Alessandro Antonioli, que solicita que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, amplie o número de cargos técnicos efetivos na Coordenadoria Regional do IMA de Chapecó, bem como preenche as vagas disponíveis de biólogos e engenheiros sanitaristas, designando e nomeando no mínimo cinco novos servidores para atender a demanda de Chapecó e região circunvisinha. Manifestação do Conselho de Consumidores da Celesc, que solicita que a Lesc atue no sentido de que sejam disponibilizados mais recursos financeiros com o objetivo específico de ampliar a construção do maior número possível de linhas e redes trifásicas rurais com cabo protegido, bem como a substituição de linhas monofásicas e cabos nus em todo o Estado de Santa Catarina, a fim de atender os consumidores do agronegócio catarinense. Dando continuidade, convido o deputado Fabiano da Luz, que tem alguns projetos, e o primeiro dele é o 109.2 barra 2021, autoria do deputado Coronel Mousselin. Sim, senhor, senhor presidente, bom dia para a vossa excelência, bom dia para o deputado Nazareno. Senhor presidente, deixa eu pedir uma questão de ordem, antes da fala do Fabiano. eu queria, por gentileza, depois do Fabiano, se eu puder fazer o relato do meu projeto, porque eu estou em trânsito. Deputada Paulinha, bom dia. Senhor presidente. Farei também aqui, então, nesse momento. Tenho, e temos que ficar sem sinal e perder a oportunidade de passar essa fatoria. Pois então, deputada Paulinha, com toda a nossa preocupação, eu quero lhe informar que o Fabiano da Luz já, então, vai relatar os seus projetos, e, na sequência, já está na vez a deputada Paulinha. Veja só, Deus sempre olhando por todos. Se o senhor quiser conceder para a deputada Paulinha que relate, não tem problema, senhor presidente. Então, Fabiano da Luz está abrindo nesse momento, já, porque tinha passado a palavra a ele, e a possibilidade da senhora fazer a sua relatoria agora. consulte os nobres companheiros também dessa possibilidade. Há concordância? Há concordância. Então, deputada Paulinha, com a palavra para a explanação da sua pauta. Senhor presidente, eu acho que alguém aí desativou o nosso vídeo. Se for possível, autorizar. Já estamos verificando. Deputada Paulinha, como a senhora está numa região um pouco fraca desse sinal, foi desativado o vídeo, porque aí a sua voz aqui, ela sai bem, não dá corte, fica mais leve. Então, se pudesse... Está ótimo. Não, para mim, tudo bem. Se vocês estão me ouvindo bem, está ótimo. Sim, estamos ouvindo. Obrigado. Está. Com a palavra. O meu primeiro projeto a relatar, senhor presidente, é o PL 162.7 de 2000... Opa, perdão. Deixa eu... Já estou aqui quase na pauta. Meu primeiro projeto a relatar, senhor presidente, é o PL 439.6 2001, de autoria do governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel para o município de Rio do Sul. A relevância dessa doação é que se trata da possibilidade de o município de Rio do Sul edificar o Centro de Imagens do Alto Vale do Itajaí e da Policlínica Regional de Saúde. Por isso que o nosso voto é favorável. E eu peço o apoio de vossas excelências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Deputado. Muito obrigado, deputada Paulinha. Senhor presidente, eu tenho dois outros projetos extra-pauta. O senhor quer que eu relate agora ou a gente deixa, se for possível? Então, para acontecer isso, deputada Paulinha, nós temos que pedir autorização para os nobres companheiros e colegas. Pergunto. Concordam? Quais são os projetos, presidente? É o PL 05.6 do Bruno Souza, que institui boas práticas de transparência em contratações públicas no Estado e seus municípios. E o projeto, esse projeto teve emendas e tudo mais, e o projeto 08.4 2020, de autoria do deputado Milton Lobos, que altera a lei complementar 465, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina. E, nesse projeto, ele, nesse projeto, ele pretende distinguir o voto de desempate do presidente nas câmaras de julgamento de recursos ordinários e especial. Muito bem. Havendo concordância... Não, não, presidente. Sim. Pela ordem. Esse último projeto eu preciso dar uma estudada, porque é um projeto bem complexo, não é de doação de imóveis, não é de transparência, não é algo bem... E eu peço vistas em gabinete, presidente, por gentileza. Então, consulto. Então, consulto os companheiros, e por maioria, é lógico, ele tramita ou não, nesse momento, como é extra pauta. Posso dar uma sugestão, senhores deputados? Mas eu pedi vistas do projeto. Não, o projeto nem entrou nesse, presidente. Já não apresentou o parecer ainda. É questionando se ele tramita extra pauta ou não. Então, não. Meu voto é não, presidente. Meu voto é não. Temos dois votos. O meu voto é sim, aí o deputado Márcio vai pedir vista, então ele já pede vista. Deixa entrar em pauta. Acompanhe o deputado Nazareno. Vou acompanhar o deputado Nazareno. Márcio Sopelsa. Sugestão que eu ia dar, que a deputada relatasse os projetos e aquele que não concorda pede vistas ao projeto. Muito bem. Pode relatar os projetos. Então, por maioria, concedido, então, a oportunidade de a deputada Paulinha fazer o relato desses dois projetos que ela solicitou extra pauta. Com a palavra, deputada Paulinha. Presidente, meus colegas, o 05.6 2021, do Bruno Souza, ele institui boas práticas de transparência em contratações públicas do Estado de Santa Catarina nos municípios. O que ele prevê? A possibilidade de instituir o uso de redes sociais e boletim informativo como ferramentas de transparência. A administração, nesse caso, ela fica obrigada a publicar nas redes sociais todas as contratações públicas, inclusive as que se fizerem por meio de dispensa de licitação. Houve uma emenda substitutiva da deputada Ana Campagnolo, mas, no geral, nós não enxergamos óbvio-se. Ela não contraria o interesse público, não onera o Estado. Então, nós votamos favoravelmente a matéria, nos termos da emenda substitutiva global, que foi aprovada na CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, mas como estão, casos contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O próximo projeto é o 08 barra 2020, com a palavra, deputada. Isso. Esse projeto de lei, ele, que é matéria proposta pelo deputado Milton Obos, ele é um projeto que parece complexo, mas, na verdade, ele é bastante simples, senhor presidente. Ele, na verdade, visa extinguir o voto de desempate, conhecido como voto Minerva, do presidente das câmaras de julgamento, dos recursos ordinários e especial previstas no âmbito do Tribunal Administrativo Tributário. Justifica o autor que o Tribunal Administrativo Tributário, ele foi concebido para que o contribuinte e o fisco possuíssem paridade. Esse é o objetivo desse tribunal. Sendo compostos as câmaras de julgamento por membros do fisco e representantes dos contribuintes em igual número. No entanto, o autor, ele afirma que não é observada a paridade almejada, pois os presidentes das turmas, responsáveis pelo voto Minerva, são indicados pelo próprio fisco, o que anula a paridade e coloca o contribuinte em situação de desvantagem. É por isso que eu concordo com o deputado Milton Lobos e rogo que vossas excelências possam dar vistas no lugar de vistas. De repente, o deputado Márcio Machado pode pedir vistas em mesa e se ele analisar e tiver concordância, a gente já liberar essa matéria, porque ela não contraria o interesse público, pelo contrário, ela ampara o contribuinte e merece ser aprovada. Esse é o meu relato, senhor presidente. E o meu pedido para o Márcio também, se ele não quer analisar em mesa e devolver para a gente votar hoje ainda. Em discussão. Ô, presidente, eu vou pedir vistas em gabinete, eu não consigo mais analisar nada, tem tanto projeto aqui que eu estou embaralhando até os números já. Muito bem. Concedido, então, vista em gabinete ao deputado Márcio Machado. Será que eu posso agora relatar? Então, a luz voltou a reinar, então, nesse momento, ao mais iluminado desta casa, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, Valnei Weber, deputado Nazareno, deputado Júlio Garcia, deputado Márcio, deputado Sopelsa, deputado Sargento Lima, analisando aqui a Comissão de Trabalho, percebo que, de normal, aqui só tem eu. Eu tenho três projetos de lei aqui para relatar. O primeiro deles é o 109.2, 2021, que altera a Lei 16.402, de 11 de junho de 2014, para implementar o abastecimento do veículo por meio de identificação eletrônica e validação da autenticação do selo de GNV. Resumindo a prosa, a conversa e o projeto, os postos de combustíveis, eles somente abastecerão os veículos GNV, daqueles veículos que têm um selo, que passaram por uma inspeção, para evitar as ligações clandestinas, as gambiarras, para que não ocorram acidentes no momento do abastecimento ou com os veículos. E o nosso parecer aqui é pela aprovação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global, que já foi apresentada na CCJ e que faz as correções necessárias, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com as maneiras como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. E também eu tenho o projeto de lei 442.1, 2021, que autoriza a doação de imóvel ao município de Rio das Antas, de autoria do governo do Estado, e a doação tem por finalidade possibilitar ao município a alocação do imóvel à divisão de trânsito, o DIVTRAN. E o parecer é pela aprovação. Em discussão? Não quer discutir em votação? Os que concordam com as maneiras como estão, caso contrário, se manifestem, também aprovado por unanimidade. E, por último, 443.2, 2021, autoriza a doação do imóvel ao município de São Lourenço do Oeste, e a de autoria do governo do Estado, a doação tem por finalidade possibilitar ao município a edificação de um centro de manutenção das tradições italianas, que é por onde vai se saborear muito macarrão e polenta, e tal coisa, e tal, e a parecer é pela aprovação. Também em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os que concordam com as maneiras como isso se encontram, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. De minha parte, está presiliado, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, deputado Fabiano da Luz. Dando sequência. Deputado Márcio Machado. Uma palavra, deputado. Obrigado, presidente. Projeto de Lei de Número 0352, 2021. Autorita do governador do Estado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento aos nobres colegas, aos assessores, deputada Paulinha, que está em trânsito. Projeto de Lei 0352.0 deste ano, da lavra do governador do Estado, autoriza a concessão de uso de imóveis lá no município de Videira. Imóvel com área de 216 mil metros quadrados, com benfeitorias não averbadas. Já passou pelas comissões pertinentes. Tem outro imóvel também de 205 mil metros. Então, são dois imóveis. Concessão de uso em comento. Tem por finalidade o desenvolvimento das atividades da IPAGRE. Uma vez que já estão em atividades, nesta linha, nessa toada, eu voto pela aprovação do projeto e tramitação do mesmo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo com a missão, caso os contratos se manifestem, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado Márcio. Eu tenho outro projeto, presidente. De autoria do deputado Rodrigo Minotto, institui a lei estadual do estatuto... Não. Está com extra pauta isso, deputado? Ah, é verdade. Desculpa. Então, eu peço a Vênia, se caso haja necessidade, se os nobres colegas concordam, é um pedido do deputado Rodrigo Minotto, pela celeridade do mesmo, e pela magnitude também na questão religiosa, se a gente puder colocar extra pauta agora, ou posterior. Vou ficar aqui na sessão mesmo, na reunião. Se você permanecer, podemos fazer, então, no final, porque se tiver mais alguns, nós fizemos esse encaminhamento. Mas, se entenderem, podemos fazer já, então, consulto, como já viemos tratando cada um. Deputado Nazareno Leão Baio já está comandando, está certo. Então, temos aí a aprovação para colocar extra pauta, deputado Márcio Machado. Obrigado aí pela gentileza, deputados. Institui a lei estadual do Estatuto de Liberdade Religiosa no Estado de Santa Catarina da Labra, o deputado Rodrigo Minotto. Ele, em tese, ele justifica a liberdade religiosa, faz parte do Estado Democrático de Direito, com previsão legal na Constituição Brasileira, tratados internacionais, como sendo um direito fundamental. Sem liberdade religiosa, em todas as suas dimensões, não há liberdade civil, nem plena liberdade política. Isto é, não há possibilidade de democracia. E aqui ele faz um trabalho bem minucioso sobre a liberdade de consciência, religião e culto, igualdade, separação, não convencionalidade do Estado. Sendo assim, meu voto é pela aprovação do projeto em tela, juntamente com as emendas supressivas e modificativas, ambas constantes das páginas 55 e 56, 57 e 58 do processo físico. em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, caso contrário se manifestem, também aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado Márcio Machado. Dando sequência, convido o deputado Júlio Garcia. Pois não, presidente, tem para relatar inicialmente o PL 419-2021, que estabelece o procedimento para a construção ou reforma de quadras poliesportivas e estruturas de salas modulares nas escolas da rede pública de ensino. O parecer é pela aprovação na forma original do PL. Em discussão. Eu, presidente. Sim. Deputado Márcio Machado. Obrigado. Primeiramente, quero cumprimentar o deputado Júlio Garcia pela... pela célere relatório no que tange a esse projeto e nos interessa muito, pelo menos no meu olhar, haja vista que vai minimizar a questão burocrática no que tange a construção e reforma de quadras poliesportivas. Porque um dos grandes problemas que nós temos é a questão das autorizações do município. Travam aqui, travam acolá. E este projeto, ele visa, independentemente da autorização do município, que a gente possa melhorar as condições da qualidade de ensino para os nossos alunos. Então, na realidade, o que eu quero aqui comentar, que tem meu voto de louvor, e também cumprimentando o deputado Júlio, e o governo também, que é importante, um projeto dessa alçada. Obrigado. Em discussão, o parecer do deputado Júlio Garcia. Não querendo mais discutir, em votação. Os que concordem, permaneçam como isso se encontram, caso o contrato se manifestem, aprovado. Dando sequência. Presidente, tem ainda o PL 332-2020, dispõe sobre a situação funcional dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo originário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, e estabelece outras providências. Trata-se de proposta de iniciativa do governador do Estado, que visa regularizar a situação funcional dos servidores efetivos do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde. A matéria tramitou nas comissões de Constituição, Justiça e Finanças, onde foi aprovado, e o parecer, no âmbito desta comissão, de minha relatoria, pela aprovação do PL. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram, caso o contrato se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pergunta algum extra-pauta? Deputado Júlio Garcia não tem extra-pauta. Muito bem, obrigado, deputado. É na linha, não é? É isso aí. Dando continuidade, então, agora vamos seguindo ao professor, o mais experiente, no mínimo pelos seus cabelos brancos, isso comprovam. Deputado Macirso Pelsa. Muito obrigado. Deputado Vonei Weber, nosso presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas. Eu tenho aqui, senhor presidente, o projeto de lei 440.0-2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba, de autoria do governo do estado de Santa Catarina. A doação visa possibilitar a ampliação e a estrutura administrativa dos órgãos de administração pública do Poder Executivo de Joaçaba. O voto nesta comissão é pela aprovação do projeto de lei 440.0-2021, senhor presidente. Em discussão. Não há venda que querer discutir, em votação. Os que concordam mesmo com os cinco anos, caso o contrato se manifeste, aprovado por unanimidade. Também tenho, senhor presidente, parecer ao projeto de lei 444.0-2021, que autoriza a sessão de uso de imóvel no município de Joaçaba, também a autoria do governo do estado de Santa Catarina. A sessão de uso gratuito e por um prazo de três anos tem por finalidade a regularização das atividades do escritório municipal da Ipagre, utilizado para o atendimento dos agricultores, pescadores, da comunidade local e entidades representativas em ações de extensão rural e pesquisa. Também o voto é pela aprovação do projeto de lei 444.3-2021, senhor presidente. Em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação. Os que concordam mesmo com os cinco anos, caso contrário, se manifestem. Aprovado. É o que eu tinha, senhor presidente. Muito bem. Dando sequência, passo a palavra também àquele que tem a marca da experiência, o deputado Nazareno Martins. Cumprimento aí o senhor presidente, aos novos deputados, ao deputado Apolinha, que está em viagem. Senhor presidente, eu tenho um projeto somente para relatar. É o projeto de lei 446.5-2021, que trata-se de projeto de lei de incendio do governo do Estado que busca obter a autorização das latinhas para proceder à desafetação e à doação de 12 imóveis no município de Curitibanos. Um com a área de 4.065 metros quadrados, com benfeitoria não averbadas, matrículas. E o outro com a área de 1.250 metros quadrados. No exame da matéria, contato-se que a proposição merece ser acolhida quanto ao seu mérito, pois atendo ao interesse público devidamente justificado, na medida em que as áreas a serem doadas servirão para abrigar a estrutura administrativa da Secretaria da Agricultura e do meio ambiente do município, bem como para atender política pública voltada às pessoas com necessidades especiais. Dessa forma, considerando a relevância da matéria, é observada as competências definidas no artigo 80, assíntico de 4.219, todos do regimento interno da Assembleia Legislativa e do Estado de Assembleia Legislativa. Voto pela aprovação. Esse é o voto da relatoria, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com o ministro como se encontram, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Nazareno. Dando sequência, convido para relatar os seus projetos que têm em pasta, deputado Sargento Lima. Muito bom dia, presidente e demais deputados. Relatório e voto ao projeto de lei 0.003, de 2021, de autoria do governador do Estado, e restou a relatoria para esse deputado, deputado Sargento Lima, que altera o artigo 16 da Lei Complementar, número 318, de 2006, que dispõe sobre a carreira e a promoção das praças militares do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Trata-se de projeto de lei cumprimentar que visa alterar a Lei nº 318, de 2006, alterando a forma da composição da CPP, Comissão de Promoção de Praças, passando a prever um oficial superior como secretário da CPP, antes era um oficial sobalterno, e que, por mais adequado, em razão da natureza do serviço, pois necessita da dedicação exclusiva e para que a praça integrante da comissão não seja só um membro ouvinte, tendo direito ao uso da palavra e ao voto em igualdade de condições com os demais integrantes da CPP. Foi lida em sessão plenária, no dia 9 de março, e, a posteriori, os autos vieram a esta comissão de trabalho, administração e serviço público, em que foi designado relator na forma regimental. E esse foi o relatório. Vamos para o voto. Nesta fase processual, compete a esse colegiado o exame de interesse público da matéria. De forma específica, quanto aos aspectos relativos, a temática da prestação de serviços públicos em foco nas exposições constituiu no artigo 80 do Rialesc. Da análise da matéria, julgo que a matéria proposta é pertinente e não apresenta contrariedade ao interesse público, estando apta a regular no trâmite deste Parlamento. Isso posto superada a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, com bases regimentais no artigo 46. Todos do regimento interno desta casa votam no âmbito desse colegiado pela aprovação do projeto de lei. É um projeto muito importante, que ele oferece a uma praça fazer parte da CPP, da Comissão de Promoção, que é um colegiado que estuda cada vez que um policial vai ser promovido ali, uma praça seja promovida, dando direito também a voto a essa praça que vai pertencer a esse colegiado. Então, o meu voto pela aprovação é meritório. E esse foi o meu voto, presidente, do 0003.0 de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Continuando. Uma palavra. Continuando. Relatório e voto aos projetos de lei, de número 54.4 de 2019, 433.0 também de 2019, 177.3 de 2020, 0023.8 de 2021, que foram apensados. Que dispõe sobre a divulgação de notícias informações sabiamente falsas do âmbito do Estado de Santa Catarina. Foram apensados os projetos do eminente deputado Jair Minoto, deputado Kennedy Nunes, deputado Paulo Roberto Excel, e a deputada Paulinha. O projeto de lei número 54.4, centro mais antigo, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 18 de junho de 2019. Está lá nas páginas 9 dos autos eletrônicos, seguindo a tramitação, conforme o rito regimental, para apreciação da Comissão de Finanças e Tributação. Já no âmbito daquele colegiado, o parlamentar, autor da matéria, propôs emenda substitutiva global com o fito de reduzir o valor da indenização e dar maior clareza e detalhar melhor o que são notícias ou informações falsas, bem como adequar o texto das exposições da lei complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre elaboração e redação e alteração das leis. Na condição de relator, também na Comissão de Finanças e Tributação, requeri diligência, cujo pedido foi aprovado em 23 de junho de 2021 à Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE, para acolher manifestação quanto aos termos da matéria em pauta, com vista a subsidiar a instrução dos autos no tocante à discussão das normas jurídicas projetadas. Em atenção ao diligenciamento, a CAERTE manifestou-se, contrariamente ao projeto de lei em pauta, por violar o direito fundamental de liberdade de comunicação e de liberdade de iniciativa econômica e do sigilo da fonte, sendo, portanto, inconstitucional, nas páginas 21 e 30. Não, das páginas 21 a 30. Está lá o relatório da CAERTE. A proposição, por ter sido considerada compatível com as peças parlamentares vigentes e, por ela não ter vislumbrado a hipótese de aumento de despesa pública nos termos do relatório e voto desse deputado pela sua admissibilidade, foi, então, aprovada por maioria na Finanças e Tributação, do dia 20 de 10 de 2021. Está lá nas páginas 35 dos autos eletrônicos. Para, finalmente, aportar nesta comissão de trabalho a administração e serviço público, que também recebi para relatar. Esse projeto é muito importante, presidente. Vamos para o voto. Da análise dos autos no âmbito desta comissão de trabalho, administração e serviço público, com enfoque nas exposições contínuas no artigo 80, combinado com 144 e 209, todos do Rialesc, consta que a proposta e apreciação não reversa desinteresse público em razão do que passa a esplanar. Inicialmente, há de se conhecer que o advento das redes sociais potencializou a comunicação em tempo real entre indivíduos e grupos. Todavia, seus efeitos nocivos foram igualmente ampliados pela facilidade em transmitir e multiplicar mensagens contendo informações verdadeiras, ou seja, pela dificuldade em se identificar seus autores. Contudo, é notório que a legislação nacional vigente já dispõe de amplos mecanismos para coibir e punir os crimes que a proposição em pauta busca combater. Há exemplos dos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injura, respectivamente nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Crimes contra a segurança nacional e de ordem política social, apologia à discriminação racial e religiosa, incitação à subversão da ordem pública ou social e incitação à animosidade entre as Forças Armadas, classes sociais ou instituições civis, previstas no artigo 22 e 23 da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro. Responsabilizando os provedores de conteúdo e também os donos de perfis das redes sociais e domínios de sites, que é o marco civil da internet, na Lei nº 12.965. Bem como normas para estabelecer o adequado tratamento dos dados pessoais, inclusive dos meios digitais, por pessoa natural, por pessoa jurídica, de direito público e privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais da liberdade e da privacidade, lei geral de proteção de dados. Tal criminalização também se dá no âmbito eleitoral, em que as fake news têm sido combatidas pelas normativas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, em recente decisão, o mesmo tribunal determinou a cassação do mandato de um parlamentar do Estado do Paraná, bem como sua inigibilidade pelo período de oito anos por conta de disseminação de notícias falsas na campanha eleitoral de 2018. Fica, assim, demonstrado que o ordenamento jurídico brasileiro tem disciplinado a matéria em tela, por todas as normas gerais e de caráter nacional, sendo o Poder Judiciário competente para julgar crimes relacionados à divulgação de notícias falsas, bem como estabelecer sanções cabíveis, tendo em conta o prejuízo que tais notícias tragam ao cidadão individualmente ou à sociedade. Coletivamente, e aqui, creio eu, residem as grandes inquietações que o assunto desperta, em razão dos seus efeitos potencialmente graves, das distorções provocadas pela desinformação no âmbito público, especialmente no que se concerne, neste momento, às eleições e à pandemia. Por isso, data a abrangência do tema, permito-me adentrar a discussão e ao ver indispensável para que as normas de combate à fake news produzam eficácia. Da própria definição de notícia, informação sabidamente falsa, prejudicialmente incompleta, não há na administração estadual ou federal, órgão ou entidade com prerrogativa de aferir a veracidade e a completude de notícia ou informação. E, ainda que assim o houvesse, estaria ungido de um poder temerário, pois, ao pretender determinar o que é desinformação e o que não é, seria conteúdo autêntico ou inautêntico, avançaria sobre um terreno repleto de armadilhas. Subjetividade, abstração, semântica, informações não verificáveis, não necessariamente falsas, são algumas delas. Concorceia, então, ao risco de, no afã de coibir a divulgação de notícias falsas, incompletas, estabelecer um conceito que permitiria a censura de conteúdos legítimos, inclusive ao debate. No entanto, ao meu ver, alternativas têm sido de mitigar o efeito da desinformação causada por fake news, sem enveredar para o espinhoso campo de regulamentação do conteúdo. Uma das mais promissoras transparentes que sá legítimas diz respeito à regulamentação de comportamento. Sob este prisma, foco a ser o que está sendo dito, passa a ser o que está sendo amplificado. Gostaria até de me permitir de ler isso novamente. Sob este prisma, o foco deixa de ser o que está sendo dito, e passa a ser aquilo que está sendo amplificado. O exemplo mais didático talvez tenha sido a recente resolução do Tribunal Superior Eleitoral, proibindo expressamente o disparo de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, de acordo com a norma que a propaganda eleitoral, pois ao se voltar o comportamento dos atores, do poder público, a um só turno, combateria a desinformação de uma forma efetiva, visto que o alcance de informações deliberadamente produzidas e impulsionadas com o objetivo de distorcer o debate público. Muitas vezes o uso de escritórios especializados em robôs é muito maior do que mensagens espontâneas. Viabilizaria e amplificaria da lei, vez que é mais simples implementar sistemas para identificação de comportamento ilícito, baseados no volume do tráfego de dados mensuráveis, mensuráveis, portanto detectáveis, do que se fiscalizar conteúdos. Preservaria a liberdade constitucionais da Constituição Federal, no artigo 80. Tema caro à democracia e principal óbvias as tentativas de controlar a disseminação de notícias falsas. O tema é de fato complexo, não obstante o fenômeno da fake news ser relativamente recente, sua relevância é tal que tramitam nada menos do que 85 proposições na Câmara Federal relacionadas às matérias, cujas abordagens viriam sugerindo, desde a tipificação criminal, da criação e divulgação de notícias falsas, da alteração do Código Penal, do Código Eleitoral, da Lei de Segurança Pública, do marco civil da internet, até a criação de lei própria. Todavia, a despeito do mérito das iniciativas, da nomenclatura adotada em sua redação, também se revela, em geral, imprecisa para a conceituação da conduta, fazendo uso, por exemplo, de termos de que, abre aspas, fato que se sabe ou que, por suas características e circunstâncias, deveriam ser inverídicos. Fato sabidamente inverídicos, entre outros, igualmente vagos. Pois bem, fiz esse apanhado, com o intuito de contribuir ao debate, de clarificar, por fim, as rações pelas quais pautei meu voto, as proposições que ora analiso, em ênfase e conceito, seguindo o padrão de notícias, entre aspas, novamente, notícias sabidamente falsas, e em salvo melhor juízo, ainda que sancionada a sua eficácia normativa, restaria comprometida, pois, para conseguir combater um fenômeno, tal atual norma deveria deliminar adequadamente um objeto em trates de fake news, na soma de todas as suas características. Tal objetivo nunca será de fácil conceitualização. Isso mesmo, por quê? Que, se possível, fosse apurar, obviamente, o que é legítimo ou não, de que maneira se comprovaria que a pessoa que compartilhou determinado conteúdo sabia, de fato, se era falso ou não. E, se sabia, estaria isento a responsabilidade pela sua criação ou divulgação do conteúdo? Nunca, não é? Posto isso, é misto recordar a prática dos atos vedados pelas propostas de apreciação, pode caracterizar ato ilícito, eleitoral e penal, matérias às quais compete privativamente a União. Do mesmo modo, ao tratar-se de compartilhamento de informações por redes sociais, aplicativos e dispositivos móveis, a proposição usurpa a competência privativa da União para legislar sobre a informática e telecomunicações. Constituição Federal, no artigo 22. Finalmente, atendo com o objeto da proposição em tela, bem como suas apensadas e dos mais atuais urgentes, ao menos desde 2016, o assunto feio que nisso figura no noticiário, no debate público, no Brasil e no mundo, configurado, ao meu ver, matéria de interesse geral, portanto, fora do âmbito legislativo dos estados. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, entendo não estar configurado o interesse coletivo na norma projetada, pelo que, com fundamento dos artigos 80, conduzo o meu voto pela rejeição dos projetos 54, 433, 177, 23.8 de 2021. O meu voto é pela rejeição, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam com eles como se encontram, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Continuando, presidente. Sim. Relatório e voto aos projetos de lei 14.7 de 2021, 26.0 de 2021, 32.9 de 2021 e 91.9 de 2021, que foram apensados, que dispõe sobre as sanções a quem descumprir a ordem de prioridade de vacinação para o COVID-19, estabelecido no Poder Público, de autoria do eminente deputado Ivan Ates. As matérias semelhantes do deputado Laércio Schuster e de vossa excelência, presidente, deputado Valnei Weber e também do deputado Márcio Machado. Vou direto ao meu voto, presidente. Da análise dos autos, no âmbito desta comissão de trabalho, tramitação e serviço público, em foco nas exposições no artigo 80 e no 144, todos do Realeste, consta como proposta e apreciação a tendo de interesse público, vez que se coaduna plenamente aos seus preceitos legais acerca da temática envolvida. Nesse sentido, ao meu ver, ao buscar o fiel cumprimento das regras e prioridades estabelecidas no âmbito da vacinação da população catarinense penalizada, aquele que urbular procedimento e regras do governo federal, estadual, municipal, privilegiando desta forma a proteção à coletividade, nesse norte, reveste-se de interesse público a emenda substitutiva global do deputado Maurício Scudilac, nas páginas 13 e 14 da versão eletrônica do processo. Apresenta-se o intuito de aprimorar o texto original, agregando-lhe as intenções legislativas, propostas dos PLs 26.0, 32.9 e 91.9, todos de 2021, ante o imposto, com base no artigo 80 e 144 do Realeste, considero superada a análise da juridicidade da proposição após sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, nos termos também regimentais, no artigo 146. O meu voto é pela aprovação do projeto de número 14.7, na forma da emenda substitutiva global, que ora apresento, uma vez atendido o interesse público, devendo à proposição seguir seu trâmite. Destacar que a emenda é no mesmo teor da aprovada na CCJ, com o texto do projeto de lei do deputado Márcio Machado. E pelo arquivamento, então vamos lá, aprovação do PL 14.7, na forma de substitutiva global, adaptado, não adaptado ao texto, no mesmo teor que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, do PL de autoria do eminente deputado Márcio Machado. E dois, pelo arquivamento dos projetos 26.0, 32.9, 91.9, que foram a eles pensados por se tratarem de matéria análoga, contemplada no corpo da citada emenda, ora que aprovada, propugnada, pois, pelo arquivamento das proposições prejudiciais, em razão à sua prejudicialidade. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Deputado, com a palavra, Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimentar o deputado Sargento Lima. Parabéns aí pela relatoria. Agradecer a vossa excelência, aos deputados também, que esse projeto, ele é muito importante, que ele trata das pessoas, pelo menos da minha alçada, trata das pessoas que simulam, simulam a vacina. Nós vimos muitas vezes acontecer isso, da pessoa simular a vacina, prejudicar a outra pessoa no que tange à imunidade dela. Então, quero agradecer aqui ao deputado Sargento Lima, assessora dele, a Fernanda, enfim, a todos aqui que contribuíram de uma forma agregativa nesse projeto tão importante para Santa Catarina. Obrigado. Muito bem, continuo a discussão. Quero só registrar aqui que o projeto de minha autoria já tem pedido arquivamento, pelo fato, nesse momento, não tem mais a pertinência temática, porque a pandemia estava no seu auge, e hoje um grande volume de vacinação, então já não tem mais esse grande interesse de as pessoas simularem, desviar vacina, e assim por diante. É uma grande percentual da população que já está imunizada, e essa situação, então, no meu entendimento, também não cabe mais, nesse momento, a transformação em projeto de lei. Então, diferente do que o deputado Marcio pede o trabalho continuado, mas, enfim, do meu, já pedi o arquivamento, mas continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação os que concordam, mas como se encontra, com o relatório do deputado Sargento Lima, caso contrário se manifestem, aprovado por unanimidade. Deputado Sargento Lima. Presidente, antes de encerrar, eu até posso abrir aqui uma discussão, se o senhor me der essa oportunidade. nós, no início dos nossos trabalhos, no início dessa 19ª legislatura, foram elencadas ali as prioridades do que diz respeito a como vai tramitar cada uma das votações. Nós conversamos ali sobre o acordo superar o regimento, isso ficou muito claro ali para todo mundo, principalmente para quem está acompanhando a casa essa semana, e existe ali, para mim, alguma coisa que, para mim, não está fazendo sentido e nós não estamos conversando na mesma língua, porque, no início dos nossos trabalhos, havia um acordo. Um acordo não pode superar outro acordo, outro acordo, um terceiro ou quarto acordo que está sendo feito. O primeiro acordo era o seguinte, deputado Márcio Machado, unanimidade para votação de matérias extra-pautas. Isso foi acordado. Isso foi acordado. Não estou falando que isso aqui é uma característica única da Comissão de Trabalho, mas isso está sendo, na Comissão de Finanças, eu tenho passado por esse mês de sabor, porque o acordado foi o seguinte, matérias extra-pautas. Me lembro como se fosse hoje, minha assessoria está buscando o vídeo, que nós conversamos isso dentro da sessão, e nós vamos encontrar ele, e eu vou expor esse vídeo ali, que o acordo era o seguinte, matérias extra-pautas dependiam da unanimidade e não de maioria. Isso foi acordado. Aí se diz, o acordo supera o regimento. Então, quer dizer que não há regras, nem regimento e nem acordo, porque o acordo feito novamente, o terceiro, o quarto, o quinto acordo, vai se acumulando, vai se acordando conforme a necessidade que tem de se aprovar um projeto. Tudo bem. Eu não concordo com essa conversa, para mim, que é uma conversa, de que acordo supera regimento, porque, senão, você inviabiliza o regimento, pode se rasgar e jogar ele no lixo. Regimento, ele deveria, sim, superar acordos. Mas tudo bem. Vamos lá. Não sou eu que faço as regras. E detalhe, muda-se a cada necessidade. A cada necessidade. Foi acordado, foi combinado, de que, para votar a matéria extra-pauta, precisava unanimidade. Não está sendo respeitado o acordo. E, senão, nem mesmo o regimento. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. O senhor tem toda a razão. Mas, ao mesmo tempo, dizer que também ainda temos projetos a relatar, vamos dar continuidade. Mas é lógico, em momento algum entendemos que está prejudicado, porque estão logo apresentando o relatório, os deputados têm o direito de vistas, e assim aconteceu. Mas, enfim, continuando os trabalhos, eu tenho projetos agora para relatar. Deputado Volney, deputado Volney. Eu salvo o melhor juízo. E, se me permitir, deputado Júlio Garcia, eu recoro a vossa sabedoria. Eu acredito que o deputado Sargento Lima tem razão nessa questão, deputado. Eu me lembro que aqui, repito, salvo o melhor juízo, quando há um projeto extra-pauta, sempre há de haver unanimidade dos participantes da comissão. E acho até que é uma questão justa de nós vermos. Eu vejo, deputado Júlio, que no plenário, se não há a concordância de todos os líderes numa matéria extra-pauta, ela não tramita. Eu pediria aí a sua ajuda, para que isso fique realmente claro. A gente fica com dúvida nessa. Na realidade, deputado Júlio Pelsa, o regimento prevê uma coisa, e os acordos de líderes têm sempre levado em conta a maioria proporcional da representatividade. Se os votos de líderes somam maioria, assim foi o acordo de líderes para essas votações. Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas os acordos têm sido nesse sentido. É o voto da maioria. Muito bem. Obrigado. Nas palavras do deputado Júlio Garcia, houve, na verdade, a reunião de líderes. E na reunião de líderes houve a concordância. Mas, tão logo, é lógico, nós poderíamos aqui também estar debatendo, e tem razão o deputado Sargento Lima, lá no começo, a gente conversou exatamente sobre isso. Mas, é lógico, não por unanimidade, ou, enfim, acho que maioria, mas, assim, entende que maioria. Mas, tudo bem, acho que cada situação tem debate, acho que é uma casa aqui democrática, e a gente vai sempre dialogando cada coisa e respeitando os colegas, mas, enfim, entendemos que o processo não está prejudicado, então, logo, o deputado Márcio, com todo o seu direito, após a relatoria, pediu vistas, agora tem tempo para analisar, então, logo, todos têm mais tempo para analisar, e assim vamos seguindo. Sim, só para concluir, presidente, não é só o caso aqui específico desse projeto, o deputado Márcio pediu, estou falando do que vem acontecendo reiteradamente, você praticamente, você não tem o direito à relatoria. Semana passada, se retirou, se o deputado não estava presente, e o observando, foi retirado do deputado, ele estava no prazo regimental, não tinha caráter de urgência, foi simplesmente votado sem a presença do deputado, que seria o relator de um projeto, na semana passada, e foi votado ontem ele em plenário, sem caráter de emergência, sem nada, foi retirada a relatoria do cara, e eu só observando aquilo ali, não, não, agora tem um acordo de líderes aqui, que a gente vai, eu estava no cartório do deputado o projeto, e ele foi colocado em votação na comissão, e voltado, e de tarde sendo votado em plenário. Então, você tira o direito de relatoria, de um deputado, daqui a pouco tira o direito de voto, não, acordo de líderes, a cada conveniência, um novo acordo diferenciado, isso a gente tem que ser levado, isso aí, inclusive, à presidência, e ser amplamente discutido isso, foi o que aconteceu essa semana, fui relatar meu projeto aqui, está aqui minha assessoria do lado aqui, foi, e o nosso projeto? Não, isso aí foi decidido no acordo de líderes, semana passada, que ia ser votado tudo, sem a minha presença. Eu estou esperando que conclua e que seja sancionado pelo governador desse projeto. E estava pedido em vistas. Só para esclarecer, é o 270? É o PL 270? O de ontem. Foi votado ontem? Isso, isso mesmo. Da política energética? Sim, senhor. Da política energética. Quem era o relator da matéria? Não, eu estava em vistas comigo, sem caráter emergencial, foi votado. Não, mas a V. Exª disse que foi retirado do relator, acho que não, né? Não, eu estou falando de outro deputado, de outro projeto, e agora do meu em específico, esse aqui. Ah, não, 270, a V. Exª tinha pedido o visto, o presidente disse que o prazo de vistas era na outra reunião, e na reunião... Ainda teria mais uma semana ainda. Na reunião seguinte, a V. Exª não estava presente, e aí foi votado, isso aí. Não, mas nesse projeto não houve a mudança de relator, está ok, é só esclarecimentos. Muito bem. O relator foi V. Exª ainda, foi o senhor relator do projeto. Não era o senhor que relatava no trabalho? Mas não foi... Não, não foi trocado. Não, não foi trocado, é isso só que eu queria esclarecer. Deputado, mas, enfim, tinha vistas e prazo, então, logo, dado vistas coletivas, enfim, a tramitação, ela aconteceu, e no entendimento dentro do regimento. Dando sequência, eu tenho o projeto de lei número 0034.0, 2021, de autoria do governador do Estado, onde o projeto acima identificado, enviado a esse poder, por meio da mensagem número 0, número 579, de 23 de dezembro de 2020, página 2, dos autos eletrônicos, por meio do qual, sua excelência, o governador do Estado, busca a necessária autorização legislativa para a concessão e a permissão de uso remunerado de espaços físicos, de imóveis, de órgãos, da administração pública estadual direta, de autarquias e de fundações. A propositura encontra-se articulada por meio de 15 artigos e da exposição de motivos de número 66, barra 2020, de 2 de junho de 2020, firmada pelo secretário de Estado e Administração, página 3 dos autos eletrônicos. Trago à colação o que segue. Faz necessário a promulgação de lei atual que discipline as matérias de concessão e permissão de uso remunerado dos imóveis estatais, com a consequente revogação da lei de número 14593, barra 2008, e suas alterações. As concessões de uso remunerado deverão seguir o procedimento estatório previsto na lei de número 8666, de 1993, que determinará as concessionárias dos imóveis e serão autorizadas pelo chefe do Poder Executivo, mediante iniciativa da Secretaria de Estado da Administração. As permissões de uso remunerado, por sua vez, poderão ser realizadas com dispensa de licitação para as atividades nos incisos 15º, 6º e 7º do capítulo do artigo 2º deste PL. Quando os imóveis comportarem nesta hipótese, restou dispensado o decreto previsto no artigo 8 da lei de número 5704, de 1980, no tocante aos contratos em vigência nos termos da lei de número 14953, barra 2008, para que não haja desamparo legal, constam disposições transitórias na presente minuta. Do voto, no âmbito desta comissão, constata-se que a proposta legislativa apresenta os requisitos do interesse público, porquanto a finalidade objetivada pelo projeto de lei visa a exploração de atividades essenciais à coletividade, até porque as receitas provenientes das concessões e permissões de uso remunerado serão destinadas, observadas as normas de finanças públicas e de desvinculação de receitas de estados e municípios para obras e serviços públicos de interesse da coletividade e favorecerá o desenvolvimento econômico e social de todo o Estado de Santa Catarina. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão de trabalho à administração de serviços públicos pela aprovação do projeto em pauta. A proposição é apta à conclusiva deliberação do plenário despoderalizativo. Em discussão. Peço vistas em gabinete. Muito bem. Concedido vistas ao deputado Júlio Garcia. É assim. Relatório e voto ao projeto de lei de número 247.0, de 2021. O projeto de lei de procedência governamental, encaminhado por meio da mensagem de número 746, 29 de junho de 2021, visa a revogação de leis que perderam o efeito com a transferência de patrimônio da Secretaria de Estado de Administração, CEA, para a Santur, pois tratam das obrigações da CEA para a gestão do referido patrimônio. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 6 de julho de 2021 e, posteriormente, encaminhada à Comissão de Condição e Justiça, na qual recebeu o parecer favorável do relator, aprovado por unanimidade na reunião virtual à vida em 20 de julho do corrente. Conforme consta dos autos do processo digital, na sequência, a matéria seguiu a Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi aprovada também por unanimidade em 14 de dezembro. Por fim, aportou nessa Comissão de Trabalho a Administração e Serviço Público, na qual, nos termos regimentais, foi designado a relatoria. O voto compete a esse colegiado o exame do interesse público da matéria, especificamente quanto aos aspectos relativos à temática da prestação de serviços públicos, conforme determina o Regimento Interno, sendo o meu entendimento o de que a proposta em apreciação é pertinente e não contraiu o interesse público, estando apta ao regular trâmite neste Parlamento. Haja vista que as alterações propostas tratam só de atos de mero cumprimento de formalidade, diante de leis que perderam efeito, motivo pelo qual precisam ser revogadas. Eram leis que autorizavam o Poder Executivo a conceder o uso a empresas que venceram processos estatórios de bens pertencentes ao seu patrimônio, à época, à época, mas que foram doados para a Santur. Mato exposto, não vislumbrando na proposta a contrariedade ao interesse. Voto no âmbito dessa Comissão de Trabalho a Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto em pauta. Em discussão. Vou pedir vistas em gabinete, presidente. Vistas em gabinete... Não sei se o deputado Márcio, de repente, poderia fazer alguma manifestação para contribuir, só para contribuir, deputado Sargento Lima, esse projeto vem de encontro ao espaço do Alto da Serra, do Rio do Rastro também, onde ali está se trabalhando para se conceder a parcerias para desenvolvimento da região serrana. Não sei se o deputado Márcio quer contribuir, de repente, se o deputado Sargento Lima não tem ainda um bom entendimento, mas pode, talvez, concordar nesse projeto tramitar. Fiz um questionamento, deputado Sargento Lima, da possibilidade, talvez, esse projeto vem de encontro ao Alto da Serra. O mirante, ano que vem, por ser ano eleitoral, de praxe se diz que não pode se ceder esses espaços dentro do ano eleitoral. Então, ele vem de encontro àquela área do Alto do Mirante, da Serra, do Rio do Rastro, para o desenvolvimento da região serrana. Sim, eu cumpro o prazo regimental. É bem antes, o prazo regimental vai ser cumprido, bem antes do processo eleitoral. Eu devolvo ele. voto vistas, deputado Sargento, por uma semana, para a gente ter condições, então, pelo acordo de líderes, também de ele estar pautado. Esse está pautado no acordo de líderes também? Exatamente. Misericórdia. Não, está bom, entrega uma semana. Muito obrigado. Um abraço. Só retificando, deputado Sargento, é para a próxima reunião, que provavelmente nós vamos nos reunir ainda já na próxima semana, porque aí não daria uma semana, então, para a próxima reunião, que provavelmente haverá convocação para início da semana. Obrigado. Relatório e voto ao projeto de lei de número 0394.02021. Cuido do projeto de lei acima identificado, enviado a este poder pelo governador do Estado, por meio da mensagem de número 875, de 14 de outubro de 2021, que altera a lei de número 16.157.2013, que dispõe, sob as normas e os requisitos mínimos, para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico e estabelece outras providências. A propositura encontra-se fundamentada na exposição de motivos firmada pelo comandante-geral do Corpo Bombeiros Militar de Santa Catarina, da qual trago a colação e o que segue. O Corpo Bombeiros Militar possui, entre suas competências, conforme previsão no artigo 108 da Constituição Estadual, realizar o serviço de prevenção de sinistros, estabelecendo normas relativas à segurança, a segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio. A Lei nº 16.157, que dispõe, sobre as normas e requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndios e pânico de imóveis em Santa Catarina, delegou ao Comando de Bombeiros de Santa Catarina o estabelecimento, por meio de instruções normativas dessas exigências, as quais devem ser atendidas por todas as edificações, exceção feita às edificações unifamiliares, buscando tornar o processo relacionado à regularização de edificações contra a segurança contra incêndios mais eficiente e célere, do qual decorre a abertura de estabelecimentos, o Corpo Bombeiros Militar tem incorporado iniciativas visando torná-lo menos burocrático e complexo para o cidadão catarinense. Nesse sentido, a adoção de autodeclarações por parte de proprietários de edificações e responsáveis técnicos já vigoram na corporação desde 2018, representando uma evolução considerável, mas ainda aquém do necessário para atender os anseios da sociedade, em especial em razão do momento econômico que hoje vivenciamos. Assim, após estudos e discussão com entidades de classe envolvidas no processo de regularização de edificações junto ao Corpo Bombeiros, confeccionou-se a proposta de alteração legislativa anexa que visa permitir a ampliação do processo de desburocratização e simplificação no âmbito do Comando de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, aliando-se à política nacional, à estadual, focada no desenvolvimento econômico, com as mudanças que se propõem à liberação de processos relacionados à construção de novas edificações e à emissão do atestado para a habite-se de empreendimentos que se enquadrarem no processo simplificado, passarão a ter tramitação de sua documentação junto ao Comando de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, em cerca de um dia útil. A simplificação proposta não só garantirá maior celeridade aos processos tramitados junto ao Comando de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, como também propiciará melhoria na eficiência e qualidade nas análises e vistorias realizadas nos imóveis. Destaca-se, por fim, que a iniciativa que se propõe tornará Santa Catarina pioneira em nível nacional na otimização do serviço público, do reconhecimento e valorização das atribuições dos responsáveis técnicos pelas edificações, além do fortalecimento da relação de confiança, baseado no princípio da boa-fé entre empreendedor, Estado e sociedade civil, possibilitando que todas as partes ligadas ao processo participem solidariamente do todo, compartilhando também as suas responsabilidades. Com isso, ganham os profissionais com maior liberdade, autonomia e responsabilidade em sua competência profissional. Ganha a sociedade, com a prestação de serviços públicos ágeis, eficientes e de qualidade, sem redução da segurança contra incêndio nas edificações. A matéria foi admitida preliminarmente no âmbito das comissões de Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação. Na sequência, a matéria aportou nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual avoquei a relatoria na forma regimental. A proposição não foi apresentada nenhuma emenda até a presente data. É o relatório do essencial. do voto da análise dos autos no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com enfoque nas disposições contidas, regimento interno, conclui-se que a proposta legislativa apresenta os requisitos do interesse público, por quanto visa a otimização do serviço público, o fortalecimento da relação de confiança entre o empreendedor, o Estado e a sociedade civil, possibilitando que todas as partes ligadas ao processo de que trata a matéria compartilhem também as suas responsabilidades. Ante o exposto voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pela aprovação do projeto de lei de número 0394.0 2021, vez que converge para o atendimento do interesse público, estando a proposição apta à conclusiva deliberação do plenário deste Poder Legislativo. Este é o relatório e o voto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam com eles como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos na pauta do dia de hoje, eu pergunto mais algumas colocações. Não havendo, não havendo, declaro encerrada os trabalhos desta Comissão no dia de hoje pela manhã e já convoco para a Comissão Conjunta, hoje, na parte da tarde, após a ordem do dia. Então, encerrada a sessão neste momento. Um abraço. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.